A ética no desporto baseia-se no respeito, no respeito por todos os envolventes no desporto, os juízes, os treinadores, os próprios atletas. É saber respeitar os nossos colegas, não só no grupo de treino, como também os adversários de clubes diferentes. É não descumprir as regras e não discriminar as outras pessoas, sendo de outras raças ou nacionalidades. Para mim é, todos os dias, vir dar sempre o melhor de ti, não ficar chateado com os outros colegas por terem ganhado, sempre ficar feliz pelos outros. É quando há, digamos, uma pequena igualdade e a compreensão de regras. É pensarmos também no colega que está a competir conosco, que não se não pensarmos só em nós, não podemos ser individualistas. É ver em cada rival um amigo e não desrespeitar os colegas por terem um nível mais baixo. Manter o respeito entre os colegas, os atravessários também e o treinador. Para mim a ética no desporto é fundamentalmente haver competitividade. Não haver discriminação das raparigas quanto aos rapazes. Respeitar e não dizer as neias. Uma questão de jogo limpo, de divertir-se e não ser um tipo de atleta que vai fazer de tudo para ganhar. Não tomar substâncias que possam prejudicar na corrida. E até podemos tirar a medalha ao peito e olhar, ok, ótimo, o que é que isto serve? O que é que serve o brilho disto, se o meu brilho interior não é aquele? Eles são o futuro do atletismo. Podem não saber a definição de ética no desporto, mas não falham na distinção entre o certo e o errado. Dizem não à mentira, à violência, ao racismo e à descaminação. São pelo desporto, pelo desporto para a vida.